Olá, amigos, amigas, inscritas e inscritos no meu canal, tudo bom com vocês? Gente, eu acho que agora eu achei o lugar certo para olhar para o celular, porque eu olho aqui, né, eu olho lá É muito ruim, credo, não acho o foco, mas tudo bem, deixa eu ir para lá Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês os panos de prato Os bicos que eu fiz nos panos de prato, é a segunda e penúltima parte Porque a primeira eu vim falando acerca dos panos, as encomendas que eu peguei, dei algumas dicas Nesse eu vou mostrar os bicos que eu fiz E no próximo, na próxima semana, eu vou mostrar embalando, né, colocando saquinhos e finalizando o vídeo ali para vocês Então, gente, espero que vocês gostem Não reparem na minha voz na gravação do vídeo dos bicos, né, de pano de prato Porque eu estava doente, então eu não gravei no mesmo dia de agora Eu ainda estou sarando, na verdade, né Mas Deus nos dá graça, saúde e vai dar tudo certo e já deu, em nome de Jesus Tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem, fiquem aí E vejam que lindo que ficaram os paninhos, tá bom, gente? E roda a vinheta! Então, meninos, meninas Eu vou estar mostrando para vocês aqui os panos individualmente Eu acredito que tenho 26 panos aqui Porque para eu mostrar todos os panos Não teriam como que foram mais de 200, né Eu fiz as contas lá, foram 240 panos Outra coisa também é porque os panos já não estão nem mais aqui, né Já se foram todos, graças a Deus Então, eu vou estar mostrando para vocês individualmente Tá bom? Calma aí um pouquinho Aqui, gente Olha que coisa mais linda Olha que lindo esse azul Eu gostei tanto desse azul aqui Que eu usei ele em vários outros bicos É... Talvez aqui nesse lote que não tenha Mas eu usei bastante esse azul Eu também fiz esse modelinho aqui Nesse pano eu já fiz o bico vermelho, roxo, verde Olha que lindo, gente Vou pegar o outro aqui para vocês verem Olha que charme essa vaquinha Que coisa mais linda com biquinho salmão Fiz para combinar com a carinha dela, ó Olha que lindo Delicado, né, gente? Vou pegar o outro aqui A abelhinha Eu fazia esse bico aqui Mostarda e marrom também eu já fiz Mas agora eu quis fazer o preto Para poder combinar aqui com a patinha, né O corpinho dela Lindo, né, gente? É muito gracioso Aqui, ó Esse daqui é a cesta de maçãs Fiz com um biquinho bem simples, tá vendo? Bem simples Mas ficou muito delicadinho, gente Esse também é uma cesta de maçãs Fiz com o mesmo modelo de bico Porém eu fiz na cor verde Também ficou muito bonito Eu gostei Olha essa que gracinha, gente Que chuchuzinho que ficou Eu amo tudo que é de vaquinha E aí eu fiz na cor rosa Olha que coisa mais linda Com todos os panos Olha que coisa linda Meu Deus do céu São muitos, muito graciosos Essa daqui é a mesma vaquinha Porém eu fiz na cor branca Mesmo modelo de bico Mas na cor branca Geralmente quando é para a mesma cliente E aí ela pede modelo igual Nos modelos iguais Eu procuro usar o mesmo bico Porém eu mudo a cor, entendeu? Essa linha é uma linha com brilho Mas não sei se vocês vão conseguir ver o brilho daí Ó Linda, né, gente? A corujinha vermelha Que também eu fiz no bico simples Porém marrom Para estar combinando aqui, né Com o galinho dela Lindo, né, gente? Aqui, gente Que gracinha Esse leãozinho Eu já fiz com bico azul Já fiz com bico marrom No rosa eu já fiz No rosa mais escuro Tipo esse rosa que tá aqui, ó Tá vendo? Também já fiz Lindo, né? Animalzinho Eu gosto muito das coisas de animais Principalmente de vaquinho Olha esse, gente Que lindo Esse eu fiz no roxo Olha que lindo Olha o bico Eu, como estou vendendo os panos de prato na promoção Eu tô procurando fazer bicos de no máximo Quatro carreiras No máximo Mas a maioria aqui são de três Porque a promoção, né, gente? A família Três corujinhas Faço por toda a volta O bico, gente, ó Tá vendo? Eu não Às vezes alguma das meninas É... Falam que não conseguem É... Fazer o barradinho, né? Sem dobrar É, como é que é? Sem passar costura na barrinha Eu não passo costura, gente Eu só dobro Só que eu dobro duas vezes, né? Eu venho com a pontinha Viro e dobro de novo Vou prendendo com alfinete E daí eu venho passando O... O bico Um crochê Tá vendo? Esse que vai vir agora Eu também gosto muito Olha que lindo, gente Também amo tudo que é cor, assim Forte, sabe? Ó, esse aqui é um laranja neon Acho que ficou muito bonito Combinou bastante Com esse vasinho aqui Laranja Com as patinhas dele, ó O biquinho Amei Amei, 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 amei Essa é a mesma vaquinha Que eu mostrei lá Acho que eu já mostrei no começo Se eu não me engano No bico do salmão Não tenho certeza Fiz no bico lilás Olha que lindo Pra combinar Com a xícara Tá vendo? Que coisa mais linda, gente Que coisa mais linda, gente Lindo, né? Olha só, gente Elefantinho Que coisa fofa Ah, eu amo, gente É muito lindo de ver Meu Deus do céu Eu amo E como eu disse a vocês Eu procuro fazer o mais sortido O mais variado em cores Em modelos de bico Eu sempre procuro fazer assim Pra que a cliente Se sinta satisfeita também Com o produto Por mais que ela compre Em grande quantidade É legal variar, né? Mesmo em pouca quantidade Olha essa coruja Que linda O Senhor é a luz Que ilumina nosso lar Amém Ó Coisa linda, né, gente? Esse é outro tom de rosa Muito delicado Olha só Que coisa mais linda Outra coruja vermelha Lindo, né, gente? Fiz no bico vermelho Aquela outra coruja vermelha Eu tinha feito com o bico marrom Pra combinar com os galinhos Só um momento Outro elefantinho Porém, esse eu fiz no bico laranja Tá vendo? Esse é o laranja escuro Muito bonito, né, gente? Todas as linhas que eu uso São as linhas pérolas Pra fazer os bicos, né? Como eu já havia mostrado para vocês Outro pinguinzinho Com a mesma cor de bico Laranja neon Só que eu fiz com outro modelo É diferente do laranja do elefante Mas é igual A do outro pano de pinguim Que eu mostrei Olha É bem forte, ó Eu acho lindo esse laranja Vamos lá Outra família de corujinha Também fiz verde Também fiz verde Mas mudei o modelo do bico Tá vendo? Aqui eu acho que tem encomenda Pra três ou para quatro clientes Vou mostrar Ah, falei pra vocês, ó Eu amo esse azul, gente Eu já tinha feito ele no azul Eu achei que ficou lindo Esse azul no leãozinho Deu um charme todo especial Com o minoculacinho Com a asinha aqui da abelhinha A sombra do leãozinho Lindo, né? O que vocês acharam? Comentem aí nos comentários O que vocês acharam dos panos de prato Se vocês estão gostando Se tem alguma sugestão Aqui, gente Aqui é uma galinha Olha que linda O amor de Deus está em tudo Amém Glória a Deus Eu já fiz também várias cores Já fiz essa galinha Com o bico laranja Laranja neon Não tem o laranja aqui Mas como o laranja é uma cor quente Eu achei que combinaria, né? Porque amarelo, vermelho Também são cores quentes E ficou legal Já fiz na cor verde Já fiz vermelho Que é esse daqui Lindo, né, gente? Esse também eu acho maravilhoso Esse eu fiz no bico marrom escuro O único pano que eu fiz Nessa cor marrom escuro O que eu achei que ficou bonito Que foi um vinho que eu fiz Um bordô, um vinho Ficou lindo Já fiz branco Já fiz verde Vermelho Beijinho Lindo, né? A corujinha de novo Num bico rosa neon Tá vendo? É um bico mais Uma cor mais forte Lindo, 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 lindo O gatinho O gatinho O gatinho dentro do chapéu Já fiz na cor azul Mas azul royal Sabe aquele azul caneta bique? Achei que ficou lindo também Já fiz nessa cor Já fiz vermelho Já fiz verde Agora eu fiz nessa cor aqui Mostarda Pra combinar com o gatinho Olha só que lindo Mais um No mesmo modelo Se eu não me engano Tá a mesma cor do outro Que eu mostrei Se quer pra outra cliente Muito lindo, né gente? Nossa Meu Deus Dá vontade de ficar com todos os panos E por último A menininha Que eu fiz nesse bico Olha que gracinha, gente Que delicadeza Meninas Estes modelos de bico Vocês encontram todos esses modelos Na nossa amiga Na nossa amiga artesã Jose de Paula Crochê Eu peguei todos os modelinhos lá Lá tem o vídeo Do passo a passo Das aulas Dos bicos, né? Que vocês podem estar entrando No canal dela Lá e pegando É muito fácil Muito simples de entender Ela explica muito bem Gostaram, meninas? Gostaram, meninos? É isso Aí agora eu vou vir pra vocês Embalando os panos de prato Pra vocês verem Como que eu Que eu entrego Pra minhas clientes Os paninhos Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Comentem isso Nos comentários Deixem aí Se vocês tiverem Alguma sugestão também E repito Eu quando entrego Pras minhas clientes Eu gosto de fazer Bem sortido Bem colorido Bem sortido Variar os modelos Pra deixar a cliente Bem satisfeita E é isso, meninas Por hoje é só E até a próxima videoaula Onde eu vou estar Vindo embalar pra vocês Os panos de prato Pra entregar Para as minhas clientes Fui! A paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe O dia, a tarde, a manhã A noite de vocês Em nome de Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Deus os abençoe Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.